E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, clima tenso, clima tenso, clima tenso, o negócio é o seguinte, faz muito tempo que eu não trago vídeo assim, mas sempre quando posso eu gravo, hoje um vídeo investigativo, um vídeo curioso, um mistério inocente, já ouviu falar? Da ponte do suicídio, vocês já viram falar isso dentro do GTA? Bom, é isso que nós vamos investigar agora, se realmente existe essa ponte do suicídio no jogo, e se a gente, e se existir, nós vamos tentar pegar no ato, tentar ver essa parada, Porque, dizem os relatos de que pessoas se jogam dela, algumas pessoas viram se jogando, mas, simplesmente, quando eles vão ver, não tem nada ali embaixo, como se fosse, como é que é, uma miragem, algo, eu vou falar a palavra errada aqui, vocês vão me dizer, ah, ilusionismo, é assim que se diz? Uma miragem, né, quando você vê algo e aquele algo não existe, então nós vamos investigar isso, isso acontece na madrugada, vamos tentar, se realmente acontecer, vamos tentar pegar o horário certinho, A localização é essa daqui, eu vou lá com o meu carro, deixa eu ver que hora que é, deixa eu colocar aqui a primeira pessoa, bom, é meia noite, quase uma hora da manhã, beleza? Bora lá! Muito bem, galera, ó, estamos chegando aqui, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa estranha, ó, você pode perceber que tem pessoas passando aqui, ó, é normal, né, carros também, ó, pessoas aqui, ó, estão vendo? Tem um cara ali, uma mulher, olha lá, ou do outro lado também, bom, o negócio é o seguinte, Que horas que é? Uma e meia, uma e meia, uma e meia, eu acho que eu não posso parar o carro aqui, né, vamos passar aqui, vamos tentar voltar, vou ver, quase duas horas da manhã, até que tem muito, nossa, Até que tem muito movimento, né, tem bastante movimento aqui, esse barulho de polícia, será que é alguma coisa que aconteceu aqui? Ó, muita gente passa aqui, muita gente passa aqui, muita gente passa aqui, é, é quinta-feira, certo? Quinta-feira Se a gente não encontrar nada, eu vou... Aí, ó, tem muita gente nessa ponte, cara O negócio é o seguinte, eu vou parar o carro aqui e vou ficar observando, galera Vou ficar observando Agora eu não sei se lá de baixo é melhor Do que se eu ficar aqui em cima Porque eu acho que se eu ficar aqui em cima Pode ser que eu tenha um rifle aqui, uma sniper Eu vou ficar lá em baixo, hein, eu vou ficar lá em baixo Vou deixar o carro aí Vou deixar o carro aí E... É, vou deixar o carro aqui Não pode deixar o carro aqui, mas beleza, deixa ele aí, vamos aí Vamos ficar lá de baixo, que é melhor Muito bem, galera, ó, estamos aqui embaixo Daqui, ó, a gente enxerga tudo, ó A gente enxerga as pessoas lá E... Se realmente essa aqui é uma ponte do suicídio A pessoa vai subir Se jogar, a gente vai ver dos dois lados Né Mesmo que eu não esteja olhando do lado de lá Eu tô olhando do lado de cá Certo? Então vamos ficar aqui um tempo Bom, galera, ó, se passaram dois dias no jogo Deixa eu olhar aqui, ó Eu voltei aqui de novo, ó Já estamos no sábado Quase duas horas da manhã E por enquanto nada, mano Estranho, cara Ali, ali, ali O cara ali Você jogou? Vocês viram? Caramba, mano Caramba, mano Foi rápido Ih! Que isso? Ih! Quem é você? Ih! Que isso, cara Meu Deus O que que é isso? Quem é você? Sai! Não morre, mano Caraca, velho Peraí, é o Vamos descer lá É o cara que se jogou? Vamos lá Me parece que é o cara que se jogou, galera Vamos procurar o corpo Água levou Tô ligado que a água levou Caraca, velho Ali, ali, ali Mano, é o mesmo cara Será que dá pra tirar da água? O mesmo cara que se jogou É o que me atacou Que loucura Que maluquice é essa, velho Vamos tirar ele Vamos tirar ele Mano Eu vou voltar lá pra ver Se é o mesmo cara Vamos ver, galera Ó, eu lembro que o tênis Era vermelho Só que lá Ele veio todo sangrado, velho Todo quebrado Caraca Que loucura Peraí, peraí Aí Aí Queria ver o rosto, mano Vamos olhar o rosto aqui Ó, vamos lá Vamos marcar Relógio Será que eu consigo tirar uma foto? Vamos lá Vamos tirar uma foto Ó Beleza? Bora lá, bora lá Mano Ó Olha isso, velho É o mesmo cara, mano Que loucura Ele me deu uma facada E tomou um monte de tiro Pra morrer Caraca Que loucura é essa, mano Que loucura é essa Eu não vi, mas Eu não vi o horário Mas parecia ser algo Perto das 3 horas da manhã Aí, ó O mesmo cara, mano Bom Será que vocês vão conseguir Desvendar esse mistério? Eu, sinceramente Não sei, mano Só sei que eu tava ali De repente eu vi o cara em cima Da ponte Foi muito rápido Ele pulou Muito rápido mesmo Não sei se vocês conseguiram Volto o vídeo aí pra ver Mas depois a gente viu O corpo dele lá embaixo A correnteza levou E de repente eu olhando Tomei uma facada Nas costas, mano De um cara Que isso, mano Bom Mistério aí, maluco Espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês quiserem mais vídeos de mistérios Assim Fica ligado no canal Beleza Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Aí, ó O mesmo maluco, ó Tem nenhum Short verde A roupa Cabelo meio loiro Fui já de manhã já Onde tá meu carro? Fui já de manhã já